Bom, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Uai, nos estúdios do jornal Bainfoco, a Thais Abrantes. A Thais nos procurou, ela representa o Instituto Mix de Profissões e veio nos procurar para falar, entre outras coisas, da campanha do Natal Solidário realizado pelo Instituto Mix. Thais, boa tarde já, seja bem-vinda aqui ao nosso jornal, prazer recebê-la. Boa tarde, Júlia. O prazer é todo meu de estar aqui, a sua companhia, a companhia de todos que estão nos acompanhando hoje. Bom, pra gente começar o nosso papo e pro nosso telespectador entender também o que é o Instituto Mix e o que ele oferece. O Instituto Mix é uma escola de cursos profissionalizantes que hoje conta com mais de 600 unidades espalhadas por todo o país. E ofertamos cursos em diversas áreas, como a área da beleza, gastronomia, tecnologia, administrativa, entre várias outras. Muito bem. E esse curso São Pagos, como é que funciona? Sim, é uma instituição privada, né? Mas nós também trabalhamos com o sistema de bolsas na nossa escola, com parcerias também, o que facilita, né? O ingresso do jovem, das pessoas no mercado de trabalho, em estar se profissionalizando. Vocês estão realizando uma campanha do Natal Solidário, não é isso? Sim, isso mesmo. E explica pra gente como é que é essa campanha, como é que vocês estão organizando, fazendo e como que as pessoas podem participar dessa campanha. Essa campanha, ela surgiu, né? Que nós observamos ali no dia a dia, na nossa realidade, devido à pandemia do Covid-19, muitas famílias sofreram impacto com isso, né? Sim. 2020 foi um ano de que nós tivemos que superar muitas coisas, enfrentar desafios. E pra finalizar o ano de 2020, principalmente porque agora, sempre época de Natal, nós estamos com aquele espírito de solidariedade, né? Nós estamos querendo levar um pouco de aconchego às famílias mais carentes que sofreram com esse impacto. E para as pessoas estarem participando, né? Nós estamos aí fazendo a arrecadação de alimentos não perecíveis, de produtos de higiene pessoal também, onde as pessoas que quiserem estar doando podem deixar no próprio Instituto Mix, que vai ser o posto de coleta. E onde que é o Instituto Mix? É, na rua Santo Antônio, número 309. A rua do cemitério, né? Do velório de Ubar, em frente à clínica São Marcos. Ah, sim. Então, as pessoas que quiserem participar e doar, podem deixar lá nesse endereço. Sim. Ou podem entrar em contato com vocês também. Podem entrar em contato também, que aí a gente até vê se consegue buscar. Tá. E no caso, nas redes sociais, você vai passar aqui também? Fica à vontade para passar aqui as redes sociais, os contatos de vocês, para que vocês possam estar recolhendo esses materiais. Sim. Então, são alimentos não perecíveis, você falou de produtos de higiene pessoal, roupa também não. Roupa também, quem tiver para doar, sentir ali que deve doar, a gente recolhe também. Porque sempre precisa, né? E as redes sociais são quais? O Instagram é arroba Instituto Mix, underline, né? O tracinho, Ubar. O Facebook é Instituto Mix Ubar. E também, né? Se você jogar no Google ali, Instituto Mix Ubar, aparece o endereço, o nosso telefone, que é o 3541-2026. E mais uma informação aqui que eu também acho importante estar passando. Que quem for doar, né? Qualquer produto de higiene pessoal, alimento ou roupas, estará ganhando um cupom para poder participar, né? De um sorteio que nós vamos estar fazendo esse mês. Que vai ser um sorteio de um ensaio fotográfico, que será realizado pelos nossos alunos do curso de fotografia digital no Ginásio São José. Então, todo mundo que participar, todo mundo que fizer a doação, não importa qual é a doação, é isso? Isso, vai ganhar um cuponzinho, para poder estar concorrendo a esse ensaio fotográfico. E se eu doar mais vezes, eu ganho outros cupons, como é que funciona? Sim, à medida que for doando, vai ganhando as chances de ganhar, né? Vai ser mais cupons. Tá, esse sorteio será quando? Vai ser no dia 18 de dezembro e a data para realizar o ensaio vai ser no dia 20 de dezembro. 20 de dezembro. As doações, a data limite das doações, que seria qual data? Para participar do sorteio até o dia 18, mas mesmo assim, se as pessoas quiserem continuar doando, até o dia 23 a gente recebe. É importante, né? Importante, independente do sorteio. O sorteio é um incentivo, é um agradecimento, né? As pessoas que participarem. Bom, e essa entrega vai ser feita para quem e quando? As entregas começam a partir de hoje. Não, não, a entrega dos materiais doados. Ah, dos materiais doados. Elas serão doadas para quem? Nós estamos em parceria com o Projeto Mãe Solidária, que a dona Sônia é a gestora desse projeto, né? Então, nós vamos estar entregando para ela e ela vai entregar para as famílias carentes, ali que participam do grupo. Ah, sim. Então, será entregado, destinado à Sônia Solidária, né? Isso. E a Sônia é quem vai ser a responsável pela distribuição e entrega. Isso. Ah, e nós também vamos estar presentes na entrega, né? Mas é ela que vai estar nos auxiliando aí na... É ela que vai destinar. Isso, no destino. Maravilha. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Parabéns por tudo isso que vocês vêm fazendo aí, né? E realmente é importante a doação para você que está nos assistindo aí. Procure as meninas. Vai lá, Angueresco. Repete aí, ô Thaís. É Rua Santo Antônio, número 309. É a Rua do Velório Municipal de Ubar, né? Em frente à Clínica São Marcos. É... Aqui, ó. Estão pedindo aqui para você falar da campanha promocional de Natal. Ah, sim. Nós estamos com uma outra campanha também, a campanha do Natal Premiado. Que essa campanha, para quem se interessar em estar dando um up aí na sua carreira, né? Pretende ter o seu próprio negócio ou ingressar no mercado de trabalho, nós vamos estar com bolsas de estudo esse mês. Que aí a pessoa, ela vai estar isenta da taxa de matrícula, isenta da taxa de material, que é o material didático, os insumos da escola, que utiliza nas aulas práticas. E a primeira parcela do curso vai ser, é, começar a investir, né? A pagar somente a partir de 2021, de janeiro de 2021. E são quantos cursos? Hoje nós contamos com mais de 40 cursos. Mais de 40. Isso. Legal. Bacana, Thaís. Parabéns mais uma vez. Espero que vocês, é... Tenham um grande sucesso. Sim. Contem com a gente aqui. Muito obrigada. Então, lembrando, você que quer participar dessa campanha, possa procurar as meninas aí do Instituto Mix. Tem mais alguma informação pra gente fechar? Tem. Tem mais uma, mais uma novidade. É, nós do Instituto Mix ofertamos serviços gratuitos para corte de cabelo feminino, masculino, infantil, maquiagem, é... Entre outros serviços, né? Assim, da área da beleza. Onde as pessoas interessadas, elas podem entrar em contato com a gente no fixo. Ou no nosso Instagram, na biografia, tem um linkzinho ali, onde você vai ter acesso ao nosso WhatsApp. Ou pra ingressar direto no nosso grupo de modelos. Ou até mesmo no grupo de oportunidades, que é um grupo que a gente tem, onde nós diariamente divulgamos vagas de emprego aqui da cidade. Muito bem. Muito obrigado, então, Thaís, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Sucesso nessa campanha. Obrigada, é um prazer. Conversamos, então, com a Thaís Abrantes, do Instituto Mix de Profissões. Vamos participar, vamos ajudar realmente nessa campanha do Natal solidário. Vale a pena participar, vale a pena você ajudar. Faz bem, é pra gente mesmo, né? Toda e qualquer ajuda. Tchau, tchau, tchau.